5 e meia, só no futuro 6 e meia, camiseta e potagem 7 e meia, taxista e empreendedor 8 horas, jornal visual, ai, meia fomiga 8 e 15 batatinhas 8 e 20 livros, 10 astronautas 8 e meia, hora da criança Abaixo, boludo, porra 10 e 55 mil amigos, 11 e 10 As trigêmeas, 11 e meia Um verão qualquer, meio dia, jornal aleatório Meio dia e 50, hora da criança 3 horas, poop mania Não, 2 horas, poop mania 3, 2, meia, nada a ver O Profeta, 3 e 50 horas no filme Melhor amigo da noiva, 5 pra 6 Aleatório do corpo 6 horas, estúdio móvel, 6, meia Dança e Academy, 7 horas, animania 7 e meia, coleção Brasília com Fabiúlia Flávio José Coelho Show de terror, 9 horas Repórter Brasil, hoje, 9 e 10 Moravida, 10 e 20, sessão de segunda Príncipe da peça e as areias Do tempo, 0 e meia Brasilians.org 1 e meia, Joana da Arca 2 e meia Roda viva 4 horas, igreja mundial do poder de Deus Hoje em dia, pô Ué 4 horas, igreja mundial do poder de Deus 5 horas, igreja mundial do poder de Deus 5 horas, igreja mundial do poder de Deus